Sempre e só eu vivo procurando alguém E só como eu também E não consigo achar ninguém Sempre e só e a vida vai seguindo assim Não tenho que ter dó de ir Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Que ilumina um teatro sem cor Onde estou desempenhando papel De bagaço na mão Sempre e só e a vida vai seguindo assim Não tenho que ter dó de ir Estou chegando ao fim Vai para a segunda parte A luz negra de um destino cruel Que ilumina um teatro sem cor Onde estou desempenhando papel De bagaço na mão Sempre e só e a vida vai seguindo assim Não tenho que ter dó de ir Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim